Eu sou o Big Brother. Depois de conversar convosco ontem, achei que tinha deixado bem claro que há comportamentos inaceitáveis que não vou permitir na minha casa. Hoje, a Karina não teve isso em conta e protagonizou um comportamento inadmissível. Vamos ver. Espero que as pessoas votem em ti para saíres, para tu aprenderes, porque acho que tu a vais aprender quando saíres. Votem massivamente em ti. Se eu sair, agradeço aos portugueses. Sabe porquê? Sabe porquê que eu agradeço aos portugueses? Se eu não sair, eu vou te partir a boca. Porque as pessoas só aprendem às vezes com isso. Porque isso é baixo mais o que estás a pedir aos portugueses. Não, estou a dar opinião. Posso estar a ser com dias, com a dar uma alabricadeira. Sinceridade, isso é... Não é mais nada. Tenho que ser sincero, não posso não ser. É a minha maneira de ser. Como já referi vezes sem fim, não vou tolerar nenhum tipo de violência nesta casa, independentemente dos motivos apresentados por quem quer que seja. Por isso, a Karina vai ser sancionada. Tal como a Jéssica, no domingo, na gala, vai conhecer a sua sanção, que será adequada à gravidade destes acontecimentos.